Namastê pessoal, você já ouviu falar na Ayahuasca? Essa bebida bastante famosa nos meios espiritualistas, ou também conhecida como chá de santo daime. Apesar desse nome ser bastante conhecido, muitos podem não saber exatamente do que isso se trata. Sendo assim, nesse vídeo eu vou explicar o que de fato ela é, e claro, opinar um pouco sobre também. É falar o que eu acho sobre o consumo dessa bebida, e sobre as práticas espirituais que a envolvem. Então esse vídeo vai ser dividido em duas partes, como é de costume aqui nos vídeos desse canal. Numa parte eu explico o que é, para quem não sabe, e na outra eu emito uma opinião sobre, para quem já sabe o que é. Assim ele acaba atendendo a ambos os públicos. Esse tema foi pedido por um inscrito do canal um tempo atrás, e só agora eu tive tempo de fazer. Podem sugerir temas à vontade que eu sempre faço, mesmo que demore um pouco. E para quem é membro do clube de canais, eu dou até uma prioridade, eu passo o vídeo sugerido assim na frente de todos os outros. Eu dou uma atenção especial aí. Essa é uma das muitas vantagens de ser um membro. Inclusive eu aproveito o espaço aqui agora para agradecer os membros, e também para quem apoia o canal por outros meios, como Pix, PicPay, etc. Gratidão a todos vocês. E vamos lá. O chá de Ayahuasca, também conhecido como chá de Santo Daime, é uma bebida feita a partir da infusão de plantas amazônicas. Esse chá tem um potencial alucinógeno, ele contém DMT e age no sistema nervoso central, causando euforia e visões psicodélicas. Por esse motivo, muitos usuários acreditam que seu consumo proporciona experiências místicas e transcendentais. Algumas religiões usam a bebida em seus cultos como forma de criar um estado alterado de consciência. O chá é utilizado há milênios por índios da América do Sul, principalmente da Amazônia, em rituais de extrema religiosidade. E só no século passado surgiram seitas não indígenas que fazem o uso da bebida. O nome Ayahuasca vem do Quechua, uma família de línguas indígenas sul-americanas, onde Aya significa espírito ou ancestral, e Huasca significa vinho ou chá. A Ayahuasca sempre foi vista pelos indígenas como uma bebida de origem divina, e sempre foi usada por eles para propósitos de cura e para fornecer visões que são importantes no planejamento de caçadas, prevenção contra espíritos malignos, bem como contra ataques de feras da floresta. O uso da Ayahuasca conseguiu sobreviver à colonização europeia e se espalhou pelas cidades da região amazônica ao longo dos séculos e depois pelo resto do Brasil. O conhecimento da Ayahuasca foi pouco a pouco sendo reconfigurado dentro de um sincretismo espiritual e cultural, que uniu influências indígenas, obviamente, e também das religiões afro, do espiritismo e influências esotéricas. Isso tudo dentro de um contexto cristão. Foi só na década de 30 que isso tudo formou uma identidade própria e passou a ser conhecida como doutrina do Santo Daime. E demorou, depois disso, ainda algumas décadas para se construir o ritual básico que se conhece hoje. Daime não é o nome de nenhum santo, tá? Eu já vi gente confusa sobre isso, mas esse nome vem simplesmente do verbo dar. Daime força, daime amor, daime luz e etc. Apesar da Ayahuasca ser chamada por muitos hoje de uma droga, ela não é droga. O meio científico vê com maus olhos, chamam até de alucinógeno, mas ela não causa dependência nenhuma. E seu uso é permitido por lei. Desde que em usos ritualísticos. E em locais próprios para isso. Centros xamânicos, locais apropriados. Basta procurar um local assim, hoje em dia se quiser tomar. É feito todo um rito, com danças, músicas, isso varia de lugar para lugar, claro. Mas sempre vai ter um rito e só depois as pessoas bebem. Ninguém chega já tomando. Muita gente busca tomar porque existem muitos relatos positivos sobre a bebida. Muita gente relata curas, tanto físicas, emocionais e até espirituais. E tem muita gente que relata também, que ao beber, teve um contato pessoal com Deus. Inclusive pessoas ateias, que após o consumo, passaram a acreditar no divino. Muita gente relata que após beber, conversaram com algum espírito ou alguma entidade. Muita gente relata mudanças positivas e duradouras no seu dia a dia depois do rito. Uma satisfação maior, um novo sentido positivo para a vida, um propósito mais claro, uma sensação de significado para a existência, menos medo da morte, e até mesmo a cura de males, como depressão, ansiedade, entre outros. E até mesmo de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer, após consumir por várias vezes. A ingestão do chá também ocasiona náuseas, vômito e diarreia. Logo após, e muitos de fora veem isso como negativo ou um efeito colateral. Mas os próprios usuários afirmam que isso faz parte de um processo de limpeza do próprio organismo. Então é comum. É o corpo colocando para fora tudo o que é ruim, tanto física quanto espiritualmente. Um amigo meu que tomou uma vez me contou que ele vomitou um negócio preto, diferente de tudo que ele já tinha visto. E por esse motivo, a ayahuasca também é muito buscada por pessoas que desejam parar de fumar, beber ou se libertar de qualquer outro vício, porque o chá causa isso. Sabe, então os motivos que levam as pessoas a buscarem tomar a ayahuasca são variados. Eles vão desde simples curiosidade até a limpeza do organismo a nível físico. E de brinde a pessoa ainda acaba ganhando uma viagem espiritual também. Bom, e agora aqui eu entro na parte do vídeo onde eu exponho a minha opinião sobre o assunto. É preciso muito cuidado ao se falar qualquer coisinha sobre a ayahuasca, porque tem muita gente que toma e ama de paixão isso mais do que tudo, de modo que qualquer A que a gente fale contra a ayahuasca, a pessoa fique pistola e venha defender com unhas e dentes, falando que não, a pessoa não sabe o que está falando e que todo mundo precisa tomar. E isso acaba gerando uma discussão entre os inscritos aí nos comentários, sabe? E, nossa, dá confusão. Isso mostra que muita gente toma só por hábito o negócio, porque acha legal, posta nas redes sociais para pagar de iluminade, mas não está nem aí para espiritualidade propriamente dita. Senão, não ficaria destilando ódio por aí. E, claro, se você está vendo o vídeo, toma ayahuasca, e isso não se aplica a você, ótimo. Não tem por que se sentir ofendido. Agora, muita gente vai comentar groselha, que eu sei, e só validar ainda mais o que eu estou falando. Então, feito esse disclaimer, vamos chamar assim, né? Eu já adianto aqui que eu nunca tomei. Então, também, talvez eu seja suspeito ou não seja a pessoa mais adequada para falar sobre. Mas tudo que eu falo no canal, como um todo, é fruto de estudo mesmo, né? Então, eu já tive a chance de tomar. Uma amiga da faculdade me convidou uma vez, eu até iria, mas eu tinha compromisso no dia. E depois eu tive mais chances, mas acabei não indo. E, sinceramente, eu não me arrependo. Eu nunca me senti que, nossa, precisava muito tomar isso. Era um objetivo espiritual de vida. A única experiência transcendental possível. Porque existem muitos outros meios de se conseguir esse contato com o divino. Principalmente hoje em dia. Na época dos índios, a única coisa que eles tinham era isso. Hoje, a gente vive num mundo globalizado, onde você tem uma infinidade de práticas, rituais, técnicas, etc. Que podem te colocar em contato com o divino. Ou te fazer melhorar como pessoa. Ou te curar. Tem meditação, yoga, tai chi, reiki, oponopono, passe. A velha, simples e boa, oração. Você tem muita coisa. De modo que a ayahuasca não seja extremamente necessária. E muitos buscam tomar apenas por modinha. Verdade seja dita. Muita gente vai só pra ver qual que é a brisa. E o que pouca gente fala sobre a ayahuasca, é que ela pode ser perigosa também. Ela pode causar efeitos colaterais permanentes, tanto físicos quanto psicológicos. Pode causar taquicardia, convulsões, aumento da pressão arterial. E a nível psicológico, pode causar paranoia, trazer à tona traumas do passado, que já estavam superados, surtos. E é totalmente contraindicada Para quem sofre de transtornos como a esquizofrenia ou bipolaridade. Para algumas pessoas, a dita viagem acaba não tendo volta. Também é contraindicado para grávidas e lactantes. Principalmente se a experiência for realizada sem o acompanhamento de pessoas treinadas e preparadas para auxiliar quem consome a bebida. Até porque não é tão difícil, hoje em dia, conseguir ter acesso a ela e consumir, sem ser dentro do contexto religioso. Um monte de nóia, aí consome cogumelo, bebe um monte de porcariada, chá de datura, chá de trombeta, que já foi comprovado que não tem propriedade espiritual nenhuma, só intoxica o corpo. E aí vai para a Ayahuasca, para querer ficar doidão. Mas não é por aí. Mas sabe, então é necessário se conhecer, consultar um médico antes de tomar, saber se você está apto, se não tem nada. Para só aí buscar tomar, mas com pessoas especializadas. Em alguns lugares, você simplesmente paga, entra e toma. Acabou. E não é assim, pô. É necessário o cuidado, gente. Tem lugar também que não sabe preparar, faz uma dosagem errada das plantas. Então todo cuidado é pouco. Agora, em outros lugares, o pessoal dali mesmo, além de ser preparado, te orienta, conversa, fala sobre os riscos. Tem lugar que pede até exame. Mas só isso também não basta. O principal mesmo é se conhecer. Como eu já disse, eu já tive a chance de ir. Mas ainda bem que eu não fui. Porque eu tenho autismo. E só descobri isso agora, recentemente. Faz um, dois meses. Eu até gravei vídeo sobre, né? Então, se eu tivesse ido naquela época, é mesmo que me perguntassem se eu tinha alguma coisa, eu ia dizer que não tinha nada. Não por estar mentindo, mas porque simplesmente eu não sabia. E eu não sei se teria sido uma experiência muito positiva pra mim, não. Então, é... E hoje em dia eu não vou porque eu prefiro coisas mais tranquilas, sabe? Meditação. Sem contar o financeiro também, né? Porque na época que eu fui convidado, uns cinco, seis anos atrás, tava cinquenta pila. Imagina agora. Deve estar uns oitenta, cem. E eu prefiro gastar isso com outras coisas. Mas, então, sabe? Vai de cada um. Se você achar que não precisa tomar, não tome. Como é o meu caso. Se achar que precisa, que isso vai te trazer uma boa experiência, um contato próximo com Deus, tome. Mas antes, converse com seu médico. Vê se realmente você tá apto a tomar. Porque senão, ao invés de curar, vai acabar de ferrar tudo de vez. Então, sabe? Varia de pessoa pra pessoa. Como o próprio pessoal do Daime diz, a Ayahuasca é para todos. Mas nem todos são para ela. Até o próximo vídeo. Gratidão. O que é o próximo vídeo? O que é o próximo vídeo? O que é o próximo vídeo? A CIDADE NO BRASIL